E boas pessoal, meu nome é Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão vendo que eu já aprendi um monte de palavras do português de Portugal, né? Eu só sei boas, bué e fijo. E hoje eu vou reagir junto com vocês a claque do Benfica, que se chama No Name Boy. Eu já reagi aqui no canal a torcida do Porto, Dragões, caso você não viu, veja aí no canal. Vou reagir também a Juvilleu, do Sporting, vou reagir a Wat Angels, do Vitória, do Boa Vista, do Leixões. Então, de pouco em pouco eu vou trazendo aqui no canal. Não dá pra me trazer tudo em um vídeo, então aos poucos eu vou reagindo às torcidas, beleza? Vocês que decidiram lá no Instagram, caso você não me siga no Instagram, é ThiagoLeonelTix, vai estar na descrição aí. Lá eu fiz uma enquete, já faz alguns dias, já faz tipo mais de uma semana que eu fiz uma enquete entre a Juvilleu e o No Name Boyz. E o No Name Boyz ganhou, então a próxima vai ser Juvilleu e depois o Wat Angels e assim por diante. O primeiro vídeo que a gente vai ver chama Dortmund 4, Benfica 0, No Name Boyz e Diabos Vermelhos do canal Daniel Martins. Lembrando que todos os vídeos vão estar na descrição aí. É um videozinho bem curto, tem 20 segundos, mas eu acho que dá pra gente ter uma noção de como que foi a torcida lá em Dortmund. Então, gol! Gravada de fora. Tipo da torcida adversária. O amor da minha vida. Mano, eu acho muito foda. Eu acho muito foda, cara. Tipo, dependente da torcida, a festa que faz eu acho muito foda. Eu já falei isso mil vezes, eu não torço pra nenhum time em Portugal, mas eu gosto muito de ver vídeo assim. Bora ver esse vídeo aqui também, chama No Name Boyz Festival no WC, não sei o que que é. É do canal Duarte Nuno. Eu acho que tá no estádio do esporte, não sei. Por tá verde o estádio, eu acho que é do esporte. Mas bora ver então. Gol! É curtinho também o vídeo. Nossa, que foda, mano. E a gravada da arquibancada adversária, né? Que foda, mano. Que da hora. Tipo, a reação da torcida, não sei se foi quase gol ou alguma coisa, mas foi muito foda a reação. Aqui, ó. Eu acho que esse vídeo aqui tá bom. Chama Shanti 1904 Benfica Ultras No Name Boyz. É do canal All About Ultras. Vai tá aí o link na descrição. Bora ver que tem dois minutos, é um pouquinho mais longo, mas eu não sei se eu vou ver inteiro. Então, gol. Mas acho que aqui dá pra gente ter uma noção da torcida. O cara tá com o dedão na tela aí. No estádio da luz. Eu acho que esse é a bandeira do Eusébio, né? É, é o Eusébio, eu acho. Ah, não sai do esporte de novo. Vai ter explosão, alguma coisa assim? Não sei. É. Nossa. Que foda, mano. No estádio adversário. Sinalizadorzinho. Sinalizadorzinho. Felizmente não pode, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas a torcida usa ainda. Ah, a torcida levanta e sai pulando. Ah, eles falam 1904. É a fundação do Benfica, 1904, se não me engano. Deixa eu ver. Vou pesquisar aqui, né? Fundação do Benfica. Ah, foi fundado em 1904 mesmo. Então, eu estou certo aqui. No Name Voice foi criado em 1992. Nossa, mano. Que da hora. 1904. Agora eu entendi o que eles falam. Nossa. Ele não é no Estádio da Luz. E é da hora que é sempre as mesmas bandeiras, né? Tipo, o Deus Ébio, do Benfica ali. Tem bandeira da Águia também, né? Ah, acabou já o vídeo. Bom, galera. Já deu para a gente ter uma noção um pouco da torcida do Benfica no Name Voice. Eu sei que deve ter outras torcidas do Benfica. Mas as maiores, assim, são essa no Name Voice e uma outra, né? Mas, cara, achei muito foda. Lembrando que eu não torço para nenhum time em Portugal. Eu amo futebol. Eu acho muito foda as torcidas. Eu acho a festa, o amor que o ser humano tem, que a torcida tem, que ela cria. Pelo time, pelo futebol. Eu acho muito foda isso. Por isso que eu admiro. Por isso que eu gosto de ver. Gosto de trazer aqui para o canal. E é isso. Eu vi umas galera comentando que o Benfica não tem torcida. Algo assim. Por isso que se chama no Name Voice. Mas eu não entendo muito disso. Eu acho que o importante é o amor. O importante é o carinho, o amor que o cara sente. É a festa que traz, mano. E isso eu acho muito foda. Lembrando que eu vou reagir a outras torcidas também. Não estou só reagindo de time grande em Portugal. É claro que eu começo pelos times que são considerados grandes. Porque é o que a galera pede mais. Então eu vou reagir a outros times também. A torcida de outros times. Mas com o tempo, tá? O White Angels. A do Leixões. Que eu sei que eles gravaram uma paródia do Baile de Favela, se não me engano. Do Boa Vista. Do Marítimo. De outros times também, beleza? Juveléu também. Que eu vou trazer. Que a galera está pedindo. Provavelmente vai ser o próximo vídeo dessa série. Espero que eu tenha mostrado um pouco da torcida no Name Voice. Eu sei que deve ter muito vídeo mais foda aí na internet. Mas foram os vídeos que eu encontrei. Espero que tenha ficado bom. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Segue eu no Instagram, Thiago Leão Altix. Que lá no Instagram eu faço as enquetes dos vídeos. Então se você quiser participar, segue lá. E cara, eu preciso dormir. Juro pra vocês. Dormi 3 horas da manhã ontem. Acordei às 5 pra ir pro exército. E já tô aqui gravando, editando. Então eu tô morrendo, velho. Eu preciso dormir. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. E tchau. E tchau. E tchau.